De Guarulhos pro mundo é o madame, de Guarulhos pro mundo é o tom Jornalista e é quem? Aê, bêbado, vamo que vamo, vamo que vamo, vamo que vamo, vamo que vamo, vamo que vamo Diretamente é, restante Love Fight Quem falou que nóis não ia chegar, fica tranquilim, relaxa, assiste pra jogar Nós já tá em outro patamar Nunca subestime a nossa capacidade de lutar Nas antigas nós andava de magrela Descendo na favela Agora não vai de BM zero Os moleque lá do 12 não ramela Mas se vacilar a Baking eles leva Mas se vacilar a BM eles levam Mas se vacilar, tá ligado né jeep Se vacilar os moleque tá aí pô Não dá mole não Hoje é dia de descer garrafa Ou não importa se é caro ou se é barato O importante é tá com meus quebrado Vou roletar São Paulo com as gata mais tarada Hoje é dia de descer garrafa Mas não importa se ela é cara ou se é barata O importante é tá com meus quebrada Vou roletar São Paulo com as gata mais safada Vou roletar São Paulo com as gata mais tarada Quem falou que nós não ia chegar Fica tranquilinho, relaxa, assiste o pai jogar Nós já tá em outro patamar Nunca subestime a nossa capacidade de lutar Nas antigas nós andava de magrela Descei na favela, agora nós vai de BM0 Os moleque da favela não rabela Mas se vacilar, a banking eles levam Mas se vacilar, a penera eles levam Mas se vacilar, vai na micha ou na peça Se vacilar, vai na micha ou na peça Hoje é dia de descer garrafa Mas não importa se ela é cara ou se é barata O importante é tá com vés quebrada Vou roletar São Paulo com as gata mais safada Hoje é dia de descer garrafa Mas não importa se é cara ou se é barata O importante é tá com vés quebrada Vou roletar São Paulo com as gata mais safada Hoje é dia de descer garrafa Mas não importa se é cara ou se é barata Ou se é barata que você tá com vés quebrada Vou roletar São Paulo com as gata mais safada POR!